Desde o momento que acabou a temporada 2022, a gente vem aqui no canal falando muito sobre os desafios de 2023, né? O desafio de jogar um jogo mais propositivo, o desafio de ter um pouco mais a bola, o desafio de mandar um pouco mais no jogo, o desafio de consertar a bola aérea, de ser mais atento nos inícios de cada tempo onde o Atlético sofreu muito em 2022. E a gente vai continuar falando sobre os desafios, porque assim, o Atlético não é um time que é irretocável, que não tem defeitos. Ele tem defeitos. E eu acho que um dos desafios para a temporada 2023 é voltar a ser campeão. O torcedor do Atlético acho que até deveria sair satisfeito de 2022, pela temporada que foi, pelos objetivos que foram alcançados, e não foram objetivos pequenos, foram objetivos consideráveis, mas eu sinto que em 2023 voltar a levantar uma taça é muito importante. Nem que seja, num primeiro momento, a taça do Campeonato Paranaense que o Atlético não ganha já duas temporadas. E para isso, eu acho que o Atlético tem um caminho, que é um caminho tranquilo. Ganhar títulos, você não precisa alinhar, você não precisa botar na mesma prateleira, que viver grandes turbulências. O Atlético, em 2018, ele só ganha a Sul-Americana, porque ele viveu uma grande turbulência e aconteceu uma troca técnica. O Atlético, em 2019, ele vive uma turbulência não tão grande como 2018, mas vive uma turbulência depois da eliminação contra o Boca na Libertadores e do primeiro jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil. E o time, ele consegue dar uma resposta muito boa ali naquele cenário, que é a remontada contra o Grêmio, um jogo histórico, um jogo que todo mundo sabe o tamanho que tem na história recente do Atlético. Para muitos, um dos jogos mais simbólicos desse período de ouro do furacão, né? Aí você olha para a Sul-Americana de 2021, a mesma situação, uma turbulência ali com a saída do Antônio, que leva o time até a semifinal. A semifinal é tocada ali pela comissão técnica junto do Alto Olho, e a final já tem ali Alberto Valentino com o mundo do Atlético. Então, assim, ganhar títulos no Atlético está sempre muito ligado a contornar crises, reagir a partir de crises. E eu acho que isso tem um ponto positivo. Eu acho que isso é um ponto legal. Você saber lidar com a adversidade é importante. Você saber lidar com o momento complicado é importante. Mas em 2023, já que a gente está falando de objetivos, talvez ser campeão sem essas turbulências pode ser uma meta interessante para o Atlético. Passar um ano mais tranquilo, passar um ano onde, beleza, você vai oscilar. E a oscilação é normal no futebol. O futebol brasileiro é extremamente equilibrado, e isso impede que você veja times ganhando de maneira absoluta. Se bem que o Palmeiras, no último campeonato brasileiro, ganhou de uma maneira bem incontestável, né? Mas, da mesma forma que eu não acredito que o Atlético ainda tenha condições de ganhar um campeonato brasileiro, eu acho que o Atlético, ele deveria olhar para essas competições e optar por um método mais calmo. optar por um método onde o erro, ele tem lugar, porque o erro, ele faz parte do jogo, mas o erro, ele precisa ser revisto rapidamente. O erro, ele precisa ser revisto logo. Porque o que cria uma crise no futebol? Quando esse erro, ele sobrepõe a qualidade da equipe. Quando esses erros, sobrepõe aos acertos da equipe. Então, assim, Quando a gente começa uma temporada e a gente vê boa parte da torcida falando Ah, em maio, a gente já não vai ter o Paulo Torra comandando o Atlético. Eu penso de maneira diferente. Eu quero que em maio, a gente esteja voando. E eu acho que a maioria dos torcedores também. Eu quero que em maio, a gente tenha noção que o problema da bola aérea pode não estar 100% resolvido, mas que o Atlético já tenha melhorado nesse sentido. Eu quero que em maio, o time jogue um futebol muito mais gostoso de ver. Que os jogadores estejam se sentindo à vontade no esquema. Que o Atlético chegue fácil no gol adversário. É isso que eu quero que em maio aconteça. Não uma demissão de treinador. Não uma mudança de rota. Porque cria um modus operandi que no primeiro momento de adversidade precisa mudar tudo. Ou cria uma grande situação. Vamos saber lidar também de maneira mais tranquila com esses momentos. Sem grandes demissões, sem grandes mudanças, sem grandes turbulências. Viver esse período que é complicado e é complicado para todo mundo de maneira serena. de maneira suave. E pode parecer maluquice o que eu estou falando aqui. Como assim viver um momento complicado de maneira serena? Precisa fazer mudanças mesmo. Talvez, em alguns momentos, as mudanças sejam necessárias, mas até as mudanças, elas precisam de tranquilidade para ser feitas. Até as mudanças precisam de calma para ser feitas. Senão vira uma situação desorganizada. E quando a gente fala nessas turbulências, a gente está falando muito de desorganização. A desorganização institucional do Atlético é muito difícil de ver. Institucionalmente, o Atlético é um clube muito correto. Mas, em muitos momentos, a maneira como o Atlético toca o futebol do clube é muito questionável. é muito difícil de entender, sabe? Então, é um desejo meu passar uma temporada mais tranquila, passar uma temporada de vitórias. E eu acho que está claramente ligado no futebol brasileiro às vitórias, à tranquilidade. É a partir disso que o Atlético deveria se basear. 18, 19 e 21 foram anos históricos, foram anos muito importantes. Mas eu acho que o Palmeiras de 2022 é um belo de um exemplo. Talvez o Palmeiras campeão das duas disputas de Libertadores, né? É um Palmeiras que acontece naturalmente. Porque o time é organizado, porque o time tem um bom técnico, porque o time se programou para ser campeão. E eu posso te falar com toda tranquilidade do mundo. O Atlético também é um exemplo disso. Um exemplo que se programou para ser campeão. Sabe? Então, é ter fé no processo. É confiar no trabalho que vem sendo feito. É confiar nas escolhas. Porque o Atlético, ele teve algumas escolhas nesse início de temporada que, querendo ou não, são questionáveis. Por exemplo, essa manutenção da base basicamente ignorar o mercado de transferências. Então, a partir do momento que eu observo que o Atlético, ele optou por uma escolha ousada, eu quero que ele tenha convicção nessa escolha até o final. E eu espero que essa convicção é essa base pode me levar a títulos. Porque, repito, é uma temporada que o Atlético precisa voltar a ser campeão. Ser campeão é algo muito gostoso. Ser campeão é algo que dá muito sabor à vida, ao trabalho e tudo mais. Quando você fica muito tempo sem ser campeão, você desaprende a ser campeão. E o Atlético não pode desaprender a ser campeão. O Atlético precisa ter a vitória como seu principal pilar. Sabe? Existem os quatro ventos, mas antes de qualquer coisa, vencer precisa estar na frente. E acho que isso está inserido no vestiário do Atlético. É um grupo ambicioso, é um grupo que gosta de vencer, é um grupo que gosta de sempre estar nas posições de mais destaque, de mais protagonismo. Mas, repito, para isso acontecer, você não precisa de uma grande crise. Você não precisa reagir. Você pode agir. Sabe? Eu acho que esse é o grande ponto do vídeo. Passar uma temporada tranquila parte de três pontos. Convicção no que vem sendo feito, uma boa execução do trabalho, e, principalmente, e, principalmente, a certeza no projeto. Não só no ano, mas a certeza no projeto que vem sendo desenvolvido há mais de 30 anos no Clube Atlético Paranense. Valeu?